Olá você que se liga aqui no Câmera do Sabe Tudo e hoje eu queria mostrar pra vocês... Tá bom, eu vou mudar essa voz e vou começar o vídeo com mais alegria, pode ser? Olá você que se liga aqui no Câmera do Sabe Tudo e hoje eu queria mostrar pra vocês... Agora sim, né? Então vamos treinar de novo. Não, melhor não. Então eu queria mostrar pra vocês o livro 100 Coisas Mais Nojentas do Planeta. Que são as 100 Coisas Mais Nojentas do Planeta na opinião desse cara, dessa mulher aqui, Ana Clayborne. Vamos ver. Eu vou sortear uma página e vou falar do que tem dentro e deixe vocês verem primeiro. Não estou vendo. Deixa eu ver. Deu pra ver alguma coisa? Não. Mas eu vou ler. Nós temos o limo... Olha... Essa nojeira aqui... Que nojo. E o... E o... Mic... 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 Micetozoários. Que que é isso? Que bosta é essa? Micetozoários. Meu Deus. Olha só essa gosma, gente. Meu Deus. Parece aquelas papinhas, sabe? Aquelas papinhas artificial com corante. Mano, eu odeio aquilo. Mas assim, parece. Olha... Olha só. Meu Deus. Eu vou ler esse Micetozoário aqui. Da noite pro dia, uma bolha gelatinosa estranha aparece sob seu gramado. Parece coisa de filme e ficção científica. No passado, as pessoas até pensavam que essas bolhas bizarras realmente viessem do espaço, gente. Do espaço, né? E elas foram até utilizadas como provas de aterrissagem de óvulos. A verdade é que um pouco menos hesitante, apesar de nojenta, trata-se de criaturas chamadas Micetozoários. Dica quente. Se você não quer amegas por perto, simplesmente elimine as lavando o jardim com a mangueira. Então ela não é tão super vilão, né? E aqui nós temos o Fatorarg, que é uma numeração de 1 a 5 carinhas, com uma língua pra fora, que se for 1, é um pouco tosco. 2, um tanto desagradável. 3, nojento. 4, realmente asqueroso. E 5, totalmente repugnante. Eu vou abrir a última página e depois eu vou dar um aviso muito importante. Nossa, foi na mesma página. Aqui. Guga. Nossa, o nome de um amigo meu. Guga, Gustavo. Olha. Esse pássaro aqui, esquisito. Aqui ele é 3, ou seja, nojento. E nós temos o Hacker, que é a carne de tubarão podre que as pessoas comem na Suécia. Sei lá, na Noruega. Lá nos Cafundó do Juda, nem sei onde. E ela é 5. Totalmente repugnante, como completo. E eu queria dar um aviso agora pra vocês, que o vídeo passado foi inclusive só de aviso, só que eu esqueci de falar um aviso muito importante, que é o seguinte aviso. Quando meu pai saber essas coisas aí melhor, o canal vai ter uma abertura. Todo início de vídeo vai ter abertura e aí que eu vou começar de verdade o vídeo, ok? Pra ficar um vídeo mais legal e tudo. Se vocês não gostarem... Nossa. Olha a imagem, gente. Eu odeio essa imagem que aparece de vez em quando, diariamente, na minha câmera. Enfim. Se vocês não gostarem, eu tiro a abertura. Sem problema. E se vocês gostarem, eu continuo com a abertura. Façam todos os meus vídeos seguintes. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não tiverem gostado, deixe seu comentário aqui embaixo, pra ver o que eu posso melhorar. Computador, tablet, sei lá. Tudo é aqui, tá? Porque antes um era ali. É... Era essas coisas, tá? É... Enfim. Clica aqui embaixo também no botão inscrever-se. Pra você ficar ligado, saber todas as novidades do canal. Então, é isso. Até mais. E tchau. Que droga. Não desligou, mano. Ah!